E se eu te disser que não estou nem dormindo E se eu te disser que não estou nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória tatuou meu coração E minha vida fez história Fomos um casal de invejar Nós tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar, pra mim não acabou Duvido que não tenha Nenhuma colchinha de saudade Se existe amor, esquece a vaidade Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre meu ouvido Eu sinto sua falta As vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor da trajetória Tatuou meu coração Tatuou meu coração E minha vida fez história Fomos um casal de inveja Fomos um casal de inveja Fomos um casal de inveja Nós tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar, pra mim não acabou Não acabou não Duvido que não tenha Nenhuma colchinha de saudade Se existe amor, esquece a vaidade Fomos um casal de inveja Nós tínhamos defeitos tão perfeitos É tão difícil acreditar, pra mim não acabou Não acabou não Duvido que não tenha Nenhuma colchinha de saudade Se existe amor, esquece a vaidade Se existe amor, esquece a vaidade E se eu te disser que não estou nem dormindo Dovido que não tenha Nenhuma colchinha de todo Antes das de noite Vida 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 Amém.